Pessoal, vamos falar sobre o Joe Biden liberando as reservas de petróleo lá nos Estados Unidos para tentar baixar o preço da gasolina, né? Será que isso é uma coisa efetiva? Isso pode ajudar alguma coisa? E por que o Brasil não faz o mesmo, não libera as reservas dele de petróleo para baixar o preço da gasolina? Adivinha por quê? Essa notícia foi sugerida por Marcola Libertário, a tribo de cannabis da Venezuela. Faça seu CruPix. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bem, o Brasil não libera as suas reservas estratégicas de petróleo porque ele não tem nenhuma. Ou se tem, é muito pouca coisa, né? Essas reservas estratégicas de petróleo é um conjunto, uma quantidade de petróleo que os Estados Unidos e vários outros países do primeiro mundo guardam para caso de uma guerra, de uma coisa assim, né? Lá nos Estados Unidos, se não me engano, equivale a um ano de uso de petróleo, um ano de importação de petróleo. Ultimamente, isso não é mais nem tão crítico lá nos Estados Unidos, porque vocês sabem, os Estados Unidos já é alto suficiente em petróleo atualmente, mas de qualquer forma, muitos países do mundo ainda têm essa demanda, essa questão de depender dos países do Oriente Médio, que são os grandes produtores de petróleo, ou o PEP. E imagina se, por exemplo, se você entra com uma guerra contra algum país produtor de petróleo, você pode ficar sem petróleo, né? Isso é uma coisa trágica realmente para o país, então você tem essa reserva estratégica de petróleo. O que o Biden resolveu fazer? O Biden está brincando com aquela coisa de socialista, de dizer que a culpa do aumento de preços é do comerciante que está sendo ganancioso. Mesma coisa, mesmo papo do Sarney e do Alberto Fernandes da Argentina. O governo injetou dinheiro na economia, louco, imprimiu dinheiro à vontade, jorrou dinheiro na economia. Ah, não, mas a culpa é o comerciante, caramba. O cara ganancioso, querendo ganhar mais dinheiro. Não, meu amigo, a culpa da inflação é o governo. É o governo que imprimiu dinheiro. Lembra? Inflação não é o mesmo que aumento de preços. Inflação é justamente quando o governo imprime dinheiro e joga no mercado, e daí isso causa um aumento de preços. É o que está acontecendo agora. A gente já vai para o terceiro, quarto pacote trilionário de estímulo do Biden, jorrando dinheiro na economia, evidente que o preço da gasolina vai subir. É a inflação mundial que a gente está vendo por aí. Um monte de governo está imprimindo dinheiro loucamente, com isso os preços estão subindo. E o petróleo, no caso, como é justamente uma commodity que é mundial, é negociada mundialmente, isso fatalmente causa esse tipo de problema. O Biden tinha falado não que ia fazer uma investigação de por que os postos estão aumentando o preço da gasolina. Ah, porra. Eu vou te poupar esse trabalho. É você que é o culpado. É você com esses pacotes de estímulo que está causando esse aumento do preço. Pronto. Resolvido o problema. Mas, enfim, é lógico que o político não vai falar isso. Vai falar, não, a culpa é do empresário malvadão. Aquele negócio, o fato de eu estar imprimindo dinheiro loucamente aqui, desvalorizando o dinheiro, não quer dizer nada. Bom, mas então, aí ele resolveu se sair com uma outra alternativa. Vamos liberar reservas estratégicas de petróleo e coisa e tal. Afinal, oferta e demanda. Se tem mais oferta de petróleo, deve cair o preço. Em tese, isso funcionaria. É, até funcionaria. O problema disso é o seguinte. A quantidade de petróleo que ele liberou total, quer ver? Na verdade, não foi só os Estados Unidos, não. Eu acho que tem uma outra reportagem dessas aqui. 50 milhões de barris. Os Estados Unidos, a Índia, 5 milhões de barris. O Japão vai liberar 5 milhões de barris. China, 7 milhões de barris. Coreia do Sul, na casa de 3,5 bilhões de barris e coisa e tal. Agora, eu fiquei na dúvida aqui. Botou bilhões aqui, é isso mesmo? Deve ser milhões, hein? 1,5 milhões de barris do Reino Unido, né? Olha só, isso tudo aqui, aí você fala assim, caramba, vamos botar um monte de petróleo no mercado, coisa e tal. Isso aqui corresponde a 11,5 horas do consumo mundial de petróleo. É, é isso aí. Menos de um dia. Menos da metade de um dia de consumo mundial. Lembra? Esse mercado é o mercado mundial. Então, quando você libera barris de petróleo no seu país, não está liberando só para o seu país. Está liberando para o mundo todo. Esse pessoal todo fazendo isso, no final das contas, vai dar alguma coisa? Pode dar, mas, na verdade, não vai fazer muita diferença. Então, é o que a gente já viu. Os países liberaram as reservas, mas o petróleo voltou a subir. Já subiu de novo, depois dessa liberação da reserva, desse negócio todo. Aqui, olha. O volume de petróleo que deverá ser liberado por seis países representa pouco mais da metade do consumo global diário. Aqui está dizendo que é um pouco mais da metade. Isso seria um pouco mais de 12 horas de consumo de petróleo no mundo. Eu tinha visto em algum outro lugar que era 11 horas, vírgula alguma coisa, mas está por aí. Ou seja, o importante é isso. Não é nem um dia de gasto de petróleo que foi liberado nisso daí. Embora tenha um aumento da oferta, essa oferta é ridícula. Esse aumento de oferta é ridículo. Não vai fazer diferença nenhuma. Vai continuar sendo apenas e meramente a coisa política. Para o Joe Biden falar, está vendo? Eu liberei as reservas estratégicas e, mesmo assim, esses comerciantes gananciosos e coisa e tal. Mas, lembra, o dinheiro que ele imprimiu, que ele tem imprimido esse tempo todo, continua lá, firme e forte, continua sendo impresso. Esse é o grande problema. Muito mais do que qualquer choque de oferta, choque de demanda, coisa e tal. Houve também isso. Vocês sabem, com essa questão da pandemia, muita gente deixou de investir. E a tendência daqui para frente é cada vez piorar mais. A gasolina tende a subir cada vez mais de valor. Sabe por quê? Por conta dessas brincadeiras do pessoal das mudanças climáticas. SG, COP26. Essas besteiras. Aí os países começam a falar, não vamos proibir carros, gasolina em 2050. Aí o cara que está planejando fazer algum investimento em empresa petrolífera hoje, o que ele fala? Não, para mim fazer esse investimento hoje, eu teria que ter 100 anos de operação da minha empresa para recuperar esse investimento. Então, se não vai ter mais carga gasolina em 2030, acabou, porra, não vou investir esse troço. Então, começa a cair os investimentos nessa área de produção de petróleo, de refino de petróleo, de um monte de coisa. Essa indústria é uma indústria que é multimilionária, evidentemente, trata, gira muito dinheiro, mas requer muito capital. Ela requer muito capital de investimento antes para gerar o lucro depois. Então, no final das contas, havendo essa coisa, um futuro incerto. Ah, não, não vai ter mais demanda por petróleo daqui a alguns anos, por conta desse pessoal apavorado aí, caindo na lábia de político. Ah, então, acaba caindo o investimento. Quem vai pagar o preço disso, adivinha, é você. Você que vai pagar o gás, mas se acostuma, tá? O gás vai estar cada vez mais caro, a gasolina vai estar cada vez mais cara, e a culpa é da Greta e desse pessoal verde que está dizendo por aí. Não, porque tem que parar de usar combustível fóssil, não sei o que lá, parar de usar petróleo e coisa e tal. Quem vai pagar o preço dessa história, meu amigo? É você mesmo, pode ter certeza. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.